Acreditamos no poder das pessoas para regenerar o meio ambiente. Somos uma corrente imensa de leitores agentes de transformação dos nossos territórios. Essa é a frase de abertura do nosso projeto pedagógico, um importante material de apoio para a realização do projeto Abraça ao Mar. O Abraça ao Mar é um programa cultural de incentivo à leitura e educação ambiental que deseja a preservação e recuperação das águas. Seus embaixadores são a Tartaruga Zica e o Coral Cérebro Jaci, personagens do livro Infanto Juvenil, Lua Colar Coral Mar, de Tiago Cascabulho, e ilustrado pelo estúdio Rebimboca. Este vídeo foi feito especialmente para as educadoras, as responsáveis pela realização deste projeto em tantos lugares do Brasil. Educadora, no nosso site você encontra a nossa semente mais valiosa, o livro Lua Colar Coral Mar e também o projeto pedagógico. Lá no site você também pode fazer o EAD, Curso de Educação à Distância. Ele vai te guiar em tudo o que você precisa saber para mergulhar nestas águas. Ao concluir o curso, você receberá por e-mail um certificado de curso livre de 8 horas, emitido pela Pedagogia para a Liberdade. A metodologia do projeto é inspirada no arquétipo do ser humano trimembrado da antroposofia, que abrange as dimensões do sentir, pensar e querer. Fizemos um vídeo bem objetivo explicando tudo isso. Não deixe de ver depois. O primeiro passo para a realização do projeto está no sentir. Isso acontece por meio da literatura ao ler o Lua Colar Coral Mar com seus alunos. Você pode utilizar o livro impresso ou em PDF, o audiolivro MP3 disponível no site, fazer uma leitura alternada, contação de histórias e muito mais. É pelo sentir que as crianças se apaixonam pela leitura e passam a olhar para as águas com mais carinho e mais cuidado. Agora, bora pesquisar, debater e refletir sobre os conceitos que o livro apresenta? Este é o momento do pensar, quando temas como poluição e desmatamento podem ser estudados. Que tal refletirem sobre o ciclo da água e como tudo no planeta Terra, rio, mares e seres vivos estão conectados? Em nosso canal do YouTube temos muitos vídeos que podem te ajudar nessa jornada. Vamos arregaçar as mangas e agir em defesa das águas? Na dimensão do querer, já vimos nascer ações de todo tipo, pequenas como o plantio de uma sementinha ou enorme como mobilizações envolvendo toda a comunidade escolar. Em nosso site você encontra o termômetro de ideias, material com sugestões que certamente vão te inspirar. Temos como referência a Base Nacional Comum Curricular de 2019, que reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade e do meio ambiente. Diversos conteúdos orientados pela BNCC se conectam diretamente com o projeto e estimulamos que as educadoras possam utilizá-lo para trabalhar os temas já previstos no cronograma escolar. O Abração Mar é anual. A partir do Dia Internacional da Água, 22 de março, qualquer pessoa pode baixar o material gratuito pelo site e realizar o projeto. Depois do dia 5 de novembro, nós nos fechamos para avaliação e divulgação de resultados. Lembramos que o projeto é indicado para turmas do Fundamental 1, mas pode ser adaptado para crianças mais novas ou mais velhas. Se você realizou o Abração Mar com as suas crianças e adolescentes, divulgue o seu trabalho nas mídias sociais com a hashtag Abração Mar. E não se esqueça de curtir no Instagram, Facebook, YouTube e a Escola Douradinho, que é a casa virtual onde moram os nossos projetos socioambientais de educação e cultura. Será uma honra ter a sua companhia por lá. E vamos juntos em defesa das águas por meio da literatura. E vamos juntos.